Ele sonhou que ia para um almoço com um amigo, mas o almoço já tinha acabado e o amigo já tinha comprado muitas coisas. Aí o amigo comprou uma cabrinha com um filhotinho, uma cabrinha nova, cabrinha com um animal, um filhotinho com ela. E a cabra tinha o maior cuidado com o cabritinho. E ele levava para colocar no terreno vizinho, do vizinho dele. Olha, esse sonho é bom. Olha, sonhar com bode é problema. E aí depende das conotações também. Bode preto, bode amarelo, cabra preta, cabra amarela. Sempre no lado político, briga, confusão, essas coisas. Veja aí no nosso canal. Sonhar com bode. A cabra preta está ligada a párquitos. Você viu a cabra preta ou o bode preto? É confusão, demônio. A cabra amarela já é outra coisa. Veja aí no nosso canal. Sonhar com bode é o cabra. Mas sonhar com desse tipo aqui, a cabra parida com o filhotinho e cuidando do filhotinho, esse sonho é ótimo. Para você ver que os detalhes mudam totalmente o sonho. Aí é vida financeira. Aí é vida. Entendeu? Então, sonhar com um animal pacífico, calmo e bom com o filhote, quer dizer coisas boas. No caso da cabra também, no caso da vaca também, da galinha. Sonhar com galinha e a galinha com pintinhos é muito bom. A galinha também está ligada à vida financeira. E a cabrinha também. A vaca está ligada à vida material, enfim, à vida material em si, não é só financeira. A cabrinha, a vida financeira, também na questão política. Política que eu falo é de intercâmbios de vida. Então, sonhar com um animal bom e o filhotinho dele de lado, geralmente é um sonho muito bom. É diferente. Então, ele diz, pastor, eu ouvi lá no seu canal que sonhar com um bode é problema. É bode, certo? O bode é uma cabra preta ali atacando alguma coisa. É problema, é demônios. É briga, é confusão. Mas sonhar com uma cabrinha pacífica, uma vaca pacífica, uma gata pacífica, são animais pacíficos com filhotes. Então, esse animal é muito bom. Significa que algo bom financeiramente vai acontecer na vida desse seu amigo aí que você sonhou. Diga amém? Então, sonhar com um cabrinha parida, com um filhotinho, é vida financeira que se segue. É vida, é prosperidade. Sonhar com uma vaca parida, dando leite com um bezerrinho novo, é uma situação boa que se repete, ou que vai nascer. Aí, essa parte aí segue. Gato, gato está ligado a emoções. Uma gata parida, são emoções boas que se multiplicam. Um cavalo parido. Um cavalo não pode parir, é uma égua. É, uma égua parida. Então, que significa poder, capacidade que se segue. Ou seja, que vai acontecer mais. É uma situação nova e melhor. Deixa eu ver mais. Galinha. A gente falou galinha, né? Galinha também está ligada ao financeiro. Né? É o financeiro. Multiplicação. Então, galinha com pintinhos, é coisa boa. Se os pintinhos estiverem piu, 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 piu. Galinha, cocó, 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 cocó. Em tonso, quer dizer que a vida financeira, né? Está boa. Qual a diferença da vida financeira? Eu lhe falei. O boi e a vida financeira geral. O bode, uma vida financeira, mas mais voltada para a questão política. Porque o bode é um animal político, mas também vida financeira. A galinha é uma vida financeira em termos de ajuntamento, de dinheiro, de fontes. Então, por isso que se diz a galinha dos ovos de ouro. Qualquer animal, mesmo que ele seja agressivo, uma leoa, uma onça, ela parindo, é bom. Tá? É bom. Ela não lhe atacando, né? Exceto cobras. Cobra deixa a desejar, porque soma muito com o ambiente, né? A cobra. Tá certo? Mas se a cobra tiver uma cor boa e não estiver te atacando, vamos dizer, uma cobra dourada, tendo filhotes dourados, então sabedoria se multiplicando. Entendeu? Um ninho de cobra, aí você tem que ver, né? Um ninho de cobra, né? Aí é complor. Você está entendendo? É complor. Já muda o sentido. Então, vamos lá. Passarinho, né? É a alma que se multiplica, que o passarinho é voltado à alma. Tudo que tem pena é voltado também para a alma, para a situação da alma, para o elevado. O que rasteja é outra coisa. Mulher parindo, mulher com bebê, é uma situação nova que está vindo aí, uma nova situação. Na Bíblia, lembra da mulher parida? Então, eu vi uma mulher com dores de parto, ela pariu um menino, então o dragão viu que ela pariu um menino e correu atrás dela e foi dado a ela asas, então ela voou. E o dragão viu que ela voou e correu atrás, então o dragão abriu sua boca e fez um rio de fogo, né? Um rio de água, um rio de água. Esse rio era para pegar a mulher e a mulher voando e aquele rio de água atrás dela, mas a terra ajudou a mulher e abriu sua boca e engoliu o rio com água e ela escapou e se escondeu. Então, essa mulher que pariu na Bíblia, é uma nova situação que nasceu, que foi protegida pela terra e foi perseguida pelo demônio. Quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Entendeu, menino? Está tudo na briba, Chiquinho. Canta, Chiquinho. Está na briba, está na briba, está na briba. Está na briba. Eu quero saber Se está na briba, eu acredito. Se não está, não acredito. Está na briba, quero saber. Então, interpretando sonhos aqui ao vivo, né? Interpretando sonhos ao vivo, então, sonhar com a cabrinha, com o filhote. Bé! Isabel! E o filhotinho bê! Bé! 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 Ele berra assim, né? E a cabra? Bé! Bé! Quer dizer que é uma nova situação boa que vai acontecer. É uma cabrinha. É? É. É um bodinho que está aí novo. Então, isso vale para a mulher, vale para animais. Agora, a cobra depende muito da forma que você vê a cobra parindo, né? É. Pode ser que exista sonho com cobra parindo bom, tá? Menino, tem alguma pergunta a fazer, já que nós estávamos aí vivo e a cor? Porque, às vezes, sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. Está na briba, está na briba, está na briba. Eu quero saber. Se não estiver na briba, eu não acredito. Cristina é Cristina. Então, assim, está tudo na bíblia, né? O bom de interpretar sonhos é que o dom de Deus, ele não se choca com a bíblia. O dom de Deus, ele se revela na briba. Então, eu acabei de dizer para você que sonhar com mulher parindo, ou já parida, é a mesma coisa de sonhar com uma cabrinha, uma vaca, uma jumenta, né? Isso significa uma nova situation. É a da bíblia. A bíblia bosta bem claro. Quem é que vem na bíblia aí? Hã? É. Que a mulher tinha dores de parto, pariu de um menino. O menino é a igreja. E aí, o dragão foi atrás. Quem é o dragão? O demônio. Olha, eu quero convidar você para assistir, interpretar o apocalipse como a bíblia, como fosse um sonho. Show isso de Assis. Interpretando o apocalipse como se fosse um sonho. Interpretando o apocalipse como se fosse um sonho. Tarari, tarari. Está ouvindo? Eita! Receba, Maria Lameirão. Estuda história, menina. Fala inglês. Tu sabe falar inglês? Eu sei, tá? Ritual, right? Então, sonhar com qualquer coisa multiplicando, às vezes é bom. Quando essa coisa é boa. Por exemplo, você sonhar com uma cabra correndo atrás de você é uma coisa. Você sonhar com uma cabra parida, calma, serena e tranquila, e ela com um filhotinho, quer dizer que é uma nova situação que está surgindo aí. E uma nova situação boa. Só não é boa se essa parida, tanto de mulher quanto de animal, for, assim, macabra. Três olhos, sem braço, sem perna, feio. Entendeu? E aquelas situações, pastor, onde um bode pari um leão. Aí é uma situação... Um bode parindo um leão, situação macabra, né? Situação macabra. Tem que ver como é que foi essa parida, onde é que foi, né? Bode é para parir bode, né? Mulher é para parir mulher, criança. Mas se a mulher parir um gato, um macaco, um cachorro, então é chamado de situações macabras. Ou a criança só tem cabeça, ou só tem braço, macabra. Aí significa uma nova situação macabra. Você está entendendo? É. No caso de animal, por exemplo, um leão parindo uma ovelha, quer dizer, situação, como é que se diz? Quando uma coisa não bate com a outra, como é que se diz o nome? É uma situação incógnita, incógnita, não é... Hum? Quem me ajuda aí? É uma situação que não bate na outra. Por exemplo, uma vaca parindo um leão, um leão parindo um bode, é aquela situação contradizente, não é... É situação contradizente. Quem me ajuda aí com as palavras? É uma situação que não está batendo, é uma situação diferente. Desconexa. Mas tem um nomezinho que diz tudo. É uma situação desconexa. É uma situação, quando uma coisa não condiz com a outra. É contradizente, não é? É uma situação nova, contraditória. É, que está nascendo. É, então assim... É, então assim... O sonho é contraditória, exato. Obrigado. É, situação não natural, imprópria, é... É contraditória. Quer dizer que uma situação está parindo uma situação contraditória. É uma vaca parindo um leão, um leão parindo uma vaca, não é? Parir é muito bom no mundo espiritual, não é? É, dá a luz. Seja bode, vaca, cachorro, não é? A cobra ainda, não é? E depende também dos detalhes. Se essa, vamos dizer, uma cabra parir um cabrinho, um cabrinho novinho, aí esse cabrinho ataca você, aí é ruim. Mas a cabra, ela pariu uma cabrinha nova, e ela fica com cuidado naquela cabrinha, isso quer dizer uma nova situação. Uma nova situação boa. Porque aí já entra na situação boa. Você está entendendo? Senhor Nham, Senhor Nham. Senhor Nham é um gatinho, que eu tenho debaixo da mesa, ele é tão inteligente. Tem alguma... Mas tem muitos sonhos que são contraditórios. Por exemplo, o homem parindo. Quem já imaginou a pessoa sonhar com o homem parindo? O homem, ai, eu vou parir. Ia ser um presépito, não é? Que o homem é mole demais. Eu não sei como é que a mulher aguenta parir. Vai demais. Se eu fosse uma mulher, eu ia parir cesariano. Aí eu era só cortar, ainda ficava a virgem de novo. E era? Era. Minha mãe teve cesáreo, né? Eu sou filho de cesáreo. Sabe a história do cesáreo? Foi que morriam muitas mulheres de parte. Aí, César, imperador Cezinha, o imperador Cezinha, os romanos têm muitos característicos. Nós somos quase 100% romanos. Nossa lei é romana, nosso casamento é romano. A nossa igreja maior delas é romana. O nosso casamento é romano. O casamento é judeu. Na época, era um noivo, dez noivas, tá? É o romano, não. Nós temos muito mesmo com romano. Veja aí. Benefícios de Roma. Joioce de Assis. Benefícios de Roma. É, o que eu ia dizer mesmo? Esqueci. Estava falando o quê? Oxe, apagou da minha cabeça. Toma remédio de memória, menino. Deixa eu ver. Estava falando o quê mesmo? Homem parindo? Sim. Não, Césário. Exato, Césário. A cesariana, os romanos têm muito medo de macumba e também têm muito medo de espíritos. Os romanos não gostam, não. Os romanos têm aversão a espírito, esse negócio de invocação, de macumba, de feitiçaria. Apesar de alguns deles também participar, né? Então, o imperador César. Salve, César! César! Oi! César, mano! Então, César disse, atenção, ordem do imperador César para o grande império de Roma. A partir de que morria muita mulher de parto, mulher querendo botar para fora e não saía, querendo botar para fora e não saía, aí morria. Morria do coração e o bebê dentro. Aí eles enterravam a mulher e o bebê chorava lá dentro da cova. Aí os romanos ficavam com medo. O bebê aparecia, chorava, chorava de verdade. Eles endoideciam, eles endoideciam. Aí o imperador César disse, a partir de agora, grande decreto do superior tribunal de César declara que nenhuma mulher que não conseguiu parir. Isso é história. Estou de história, Mariela Meirão. Ela será retirada o bebê de sua barriga logo após de sua morte e será enterrada a mãe ao lado da filha que estava em sua barriga. Ordem do imperador César, cuecão de couro, mano! Aí César, pá! Assinou com o seu anel. E era? Era. Ele gostava de meter o anel. E era? Era. E aí, os caras disseram, tudo bem. Aí morreu uma mulher, eles iam lá pegar uma faca, abriam a barriga da mulher para tirar o bebê. E quando eles abriram a barriga de algumas mulheres mortas que não conseguiram parir, o bebê estava vivo. Aí o bebê, ué! 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 Aí eles disseram, aí correram para César, a gente foi abrir cinco mulheres e das cinco, quatro, o bebê estava vivo. Aí eles tiveram a ideia. Então vamos salvar os bebês. Quando a mãe estiver morrendo ou morrer, a gente abre a barriga dela. Aí, algumas delas, antes de morrer, eles abriram, tiraram o bebê, o bebê estava vivo ainda, cortaram o negócio e a mulher parou de morrer. Eles disseram, e agora? Não, e agora vamos costurar. E costurou. Aí daí nasceu a Césariana. Aprenda história, menino! Por isso que o nome é Césária. Né? Hoje a Césária é só um cortinho. A mulher ainda fica virgem. E é? É. Aí, Virgem Maria, fica virgem, tá? É, 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 um cortinho na barriga. Antigamente ela abria a barriga da boca do estambo até lá embaixo. Agora não, né? Eu já vi parte do Césário, porque teve alguns maridos que não conseguiam ver o parte da mulher. Eu disse, que beijo, eu também não consegui ver o meu. Porque quando é para a gente, a gente fica tremendo, né? Eu tremia mais do que Alcione. Alcione, ai, eu vou parir. Parecia uma pimenta vermelha. Ai, aí eu fiquei doido da cabeça. Mas, assim, como pastor, cara, pastor, eu não estou conseguindo ver o parte da minha mulher. Você pode ir lá filmar, eu digo, posso. Aí eles abrem o couro, é sete couro, né? Oito couro, parece um toicinho. E é? É. Um toicinho de poico. Aí abre, 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 a faca é bem pequenininha. E é? É. Aí quando ele chega, quando ele passa para o bucho, aí, lá embaixo tem um negócio preto, como fosse um pulmão. Mas não é um pulmão, é o útero. O útero é marronzinho. E é? É. É marronzinho. Aí ele vai lá, abre, bota um extensor, vai lá no útero, e não sai sangue não. Eu fiquei, ah, meu Deus, a Maria, quem Deus pede? E a mulher lá, acordada, era acordada, meu Deus? Não, ela estava, ela estava viva, ela estava acordada. Só que eles botam um pano assim, que a gente vê a cara dela, sem olhar assim. E o resto é a barriga, só na barriga. Aí eles passam um pincel, eles pintam, eles limpam a barriguinha dela, passam a cena, passam a lubrificante, por causa de coisa. Aí, chegou no útero. Aí quando ele abre o útero, ainda está a bolsa lá da criança. A criança está envolvida numa bolsa, mas Deus é grande. Gente, gente, Deus é grande demais. Deus é mais grande, mais grande do que maior. Deus é maravilhoso. A ciência de Deus, não é? É. Ela fica anestesiada da cintura para baixo, mas ela fica conversando, olhando, jogando, ela fica nos apisados, falando com as amigas. E aí, Aí, ele abre o útero, aí tem uma bolinha lá de assopro, que é a, 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 como é o nome? A placenta. Ele abre, alguns deles estouram a placenta. Aí sai um bocado de água, ali ele enfia a mão e tira o bebê. Aí o bebê sai um cordão umbilical. Aquele cordão parece uma corrente, é duro? É, é duro. É. E é grande, é duro, é da grossura de dois dedos, assim, ó. E ele não é redondo, ele é meio chatinho, que nem fosse um dedo. Aí tira aquele cordãozão, e vai lá, aperta em cima, aperta embaixo e corta. Pronto, eu vi até aí, né, que aí ele leva o bebê, a gente vai correndo atrás do bebê, o bebê chezinho de sangue. Parece um gatinho miando. Quando não chora, eles dão uma tapinha na bunda, tapinha na bunda, uma tapinha não dói, não dói. Oxê, já nasci levando tapa na bunda, foi? Foi. Pá! Aí, fica parecendo um gatinho miando. E aí ele bota, as enfermeiras começam a limpar, né, começam a limpar o sangue e tal, e o médico vai lá dentro, arranca a placenta, arranca tudo, aí sai. E sabe de uma coisa? A placenta parece uma árvore. A plá plá, a placenta é uma árvore. É uma árvore. De plástico, um negócio assim, né? É. Que maravilha. É. Aí depois ele limpa, aí eles botam um rodo, bota um aspirador lá dentro, um lava-jato, bota um aspirador, aí aspira sangue, passa rodo, uma pazinha daquela de, e passa vassoura. Oxê, é uma casa, é? Que danado de útero grande é esse? Aí depois que eles, ele passa lá as coisas, passa uma franela, né? Aí ele costura primeiro o bofe. O bofe é o útero. O útero é pretinho. Pretinho não é, marronzinho. E aí, é, é, ele costura, como faz, costurando uma cangaia. E é? Costurando, fosse uma roupa. Vim, marinha, que coisa. É, rapaz, tu tá pensando no que, meu irmão? Aí costura o útero, né? Ele fica lá, anda com fé, eu vou. Aí faz até aquele movimento assim, que faz pra roxar a linha, ele faz. é, é uma agulha bem grande, o tamanho de um dedo. Ele engancha assim, a agulha é torta. Ele engancha, ele é, aí o cara olha, tá bem aí, mulher? Aí ela, tô bem, pastor. Deus te abençoe. Aí, aí costura o útero. Pronto. Aí agora vem costurar o bucho, né? O bucho é um couro de dois dedos, chega a ser quase três dedos, não, dois dedos, depende da gordura, né? Aí começa a costurar o bucho da mulher, aí emenda o bucho, aí ele bota uma colinha, um tipo de uma cola, assim, emenda o bucho. É super bom de é, eu sei não, quer cola, aquela cola não. E aí ele vai costurando a barriga, e aí ele vai costurando a barriga, e aí ele dá uns 30 pontos, mais ou menos, uns 40, entre 30 e 45 pontos. Pronto. Aí ali fica legal, né? É, antigamente era pra baixo, o corte, agora é de ladinho, como fosse uma boca. Mas antigamente era assim, pra baixo. É. Pronto. Aí a mulher fica virgem, fica nova de novo, ponta pra outra. Aqueles pontos, né? Então, sonhar parindo, é ótimo. E o parir, é uma bênção de Deus. Tá? É. Hum. Deixa eu ver aqui. É, é verdade, é difícil ser mulher, e ter filhos, é pato normal. Fala, é muito simples. É, o pato normal, a mulher não sente dor, né? Ela fica ali, jogando check stick, no zap zap, aí depois bota ela numa mesa e leva ela pra lá, né? É. É. Nós vamos, a gente não aguentava não, hein, Silvia? A gente não aguentava não, a gente é mole demais. A gente é mole, quando entra um espirinho no meu, ai, entrou um espirinho no meu dedo, mas tem, tem, tem mulher que dói muito, né? Mas depois do primeiro, meu amigo, dá um espirro, o guri sai, vai, ah, ah, atchim, é o guri, ah, ah, eu já vi guri caindo no chão, a mulher abriu as pernas, o guri, é, mas tem mulher que se lasca, ah, ah, mas parir no mundo espiritual é muito bom, só não é bom quando é mamar, sabe o que é mamar? Macabro, né? É, pastor, eu fiz três cesáreas, gostei muito e não tive nada, olha aí, tá ali, tá peçanha, ela comenta, ela diz, pastor, eu fiz três cesáreas e gostei, e não, é, eu acho que, estão querendo proibir a cesárea, né? Mas as mulheres de rico, custa cinco mil reais, né? não precisa ser rico, rico não, as mulheres que tem mais uma condiçãozinha, vai para a cesárea, às vezes a lei, a lei das zingues, que é obrigar a mulher a ter a força, né? A mulher fica, ai, dois dias, ai, três dias, ai, quatro dias, a mulher que tem um pouquinho de verba, vai lá e diz, eu quero cesárea, pronto, o médico vai, turu, 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 tiri, tiri, pá, o guri, ué, ué, ainda dá uma geral no outro, faz uma varrida, passa uma vassoura, uma franelinha, um rodo, oxe, deixa novinho, é, agora, quando a mulher, é, tem uma boa delatação, né? Ela, depende muito da alimentação, né? Também do pensamento, né? É, é, ok? Então sonhar com qualquer coisa parindo é bom, até você parindo é bom, né? Significa novo momento, nova vida, pode ser cabrinha, porque você, ah, pastor, o senhor disse que sonhar com cabra é problema, não, sonhar com bode é problema, agora acaba atacando, olhando para você, pode significar um espírito, mas sonhar com cabra tendo filhote, não, aí já muda a situação, lembra aí que tem um vídeo nosso no nosso canal, que os detalhes é que mudam o sonho, por isso que as pessoas escorregam na banana, eles querem interpretar como se uma coisa só, uma vaca, tem mil interpretações de uma vaca só, depende da vaca, a vaca está valejada, a vaca está recorrendo atrás de você, a vaca está remutada na tua cabeça, a vaca está remutada na tua cabeça, então, os detalhes, é o sal das interpretações, tá bom? Ok?